Força nessa voz, Vila Isabel! É isso, é isso, é isso, vamos assim! Que beleza, que beleza, que beleza, Vila Isabel! Bastei a ex-picerosa da fertilidade Já culto aqui tudo, semeando culto à prosperidade Está vindo em cores, purificou, renasce a chama do amor Dinastia que deu sol, alumiou Santíssima Trindade que aparece e festejo Lavagem do Bonfim, analiei o cortejo Com o terço me protejo, na igreja do Bonfim Santíssima Trindade, aparecida, vinde a mim, remanja o doiá Emanjá eboé, abenção senhora virgem de Nazaré Vem me beijar, é doce o prazer Além desta vida estarei com você A alma é eterna, a saudade ensina Dama de la morte, te amo capina Vem me beijar, é doce o prazer Além desta vida estarei com você A alma é eterna, a saudade ensina Dama de la morte, te amo capina Pecado, pecado é não brincar o carnaval Embriagado, cair dentro da folia Onde o monarca vira o mero mortal Entregue ao deleite, mascarado de alegria O mar de graça hoje é nossa, por cair Devoção e fantasia no abel, no axé Eu sou da Vila Isabel, reina de samba no pé Sou o que errou e nesta festa eu leio a fé É sangue, é sagrado, a ceiba da vila Deus vai puxar, hoje tem carnaval Divino e profano, com brinde a magia No altar do samba, o bom ritual É sangue, é sagrado, a ceiba da vila Deus vai puxar, hoje tem carnaval Divino e profano, com brinde a magia No altar do samba, o meu ritual Vá ser a egípcia rosa da fertilidade Já curva que tu, semeando com tua prosperidade Estabido em cores, purificou Renasce a chama do amor Dinastia que Deus só o alumiou Santíssima Trindade que aparece festejo Lavagem do banquinha na rieira e o cortejo Com o terço de protejo na igreja do confim Santíssima Trindade aparecida vinde a fim Iemanjá Rodoiá Iemanjá Evoé Abenção Senhora Virgem de Nazaré Vem me beijar, é doce um prazer Além desta vida estarei com você Amém A saudade ensina Dama de la moite Te amo, Caprina Vem me beijar, é doce um prazer Além desta vida estarei com você Amém A saudade ensina Dama de la moite Te amo, Caprina Vem me beijar, é doce um prazer 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 Eu sou Davila Eu sou Davila, Isabel Reina de samba no pé Sou Pierre Roux e nesta tarde eu levo fé É sangue, é sagrado É sangue, é sagrado A selva da vila Deus barco chamou Hoje tem carnaval Divino e profano O brinde a magia No altar do santa É sangue, é sagrado É sangue, é sagrado A selva da vila Deus barco chamou Hoje tem carnaval Divino e profano O brinde a magia No altar do santa É o meu ritual Divino e profano O brinde a magia No altar do santa É o meu ritual